Boisada, Francesco! Boisada, Francesco! Daryl, os corredores seguem pela área rural da Itália. Vai ser uma grande corrida! Os corredores agora estão contornando a curva fechada e seguindo descendo a ponte do cassino. Tudo isso acaba! Tem fumaça na ponte do cassino! O que é isso? O cara veloso, a corredora brasileira! O que aconteceu? Estou tentando descobrir. Eles viram de nós, mas agora nós vamos vir de volta. Mais um acidente! É o número nove, Nigel Marcha! Abraçem sua tranqueira interior. Sejam dirigidos por ela! Holly! Estou detectando altíssimos níveis de radiação eletromagnética. Vim, é a câmera! Onde? Na torre! Isso era para ser um grande momento para o combustível alternativo. Mas depois de hoje, todos voltarão para a gasolina. E nós, os donos da maior reserva de petróleo inexplorada, seremos os carros mais poderosos do mundo! Não! Vida, longa, aos tranqueiras! O número 7 perdeu a admissão Jutonoraki! O final da batida, que é o vencedor francesco? o segundo e eles nem imaginam o que aconteceu. Isso é impossível! É disso que o povo gosta. Tchau! Ué, o que é que houve? Cadê os outros carros? O que tá acontecendo? Ah, não...